No dia 4 de outubro de 2017, oito picapes fortemente armadas deixaram a aldeia de Tongotongo, no Níger, um país da África Ocidental. Nos veículos, vários membros das forças especiais dos Estados Unidos acompanhavam soldados africanos em busca de Ibrahim Dundu Shefu, um terrorista nigeriano, comandante do Estado Islâmico no Grande Saara. Pouco tempo depois, as forças especiais foram emboscadas e se viram no meio de uma luta feroz pelas próprias vidas. O trágico evento que os boinas verdes se envolveram ficou conhecido como a Emboscada de Tongotongo. Em janeiro de 2013, Biza Williams, o então embaixador dos Estados Unidos no Níger, solicitou permissão ao presidente daquele país, Mahamadou Issofu, para estabelecer uma base de drones no país. Finalmente, em 5 de fevereiro daquele ano, autoridades do Níger e dos Estados Unidos assinaram um acordo militar que permitia a implantação de drones de vigilância desarmados. Ainda naquele mês, o presidente Barack Obama enviou 150 militares ao Níger para estabelecer uma operação de drones de vigilância que ajudaria a França em seus esforços de contra-terrorismo no conflito no norte do país vizinho, o Mali. Neste contexto de cooperação, em outubro de 2015, o Níger e os Estados Unidos assinaram um novo acordo militar comprometendo os dois países a trabalharem juntos na luta contra o terrorismo. Com isso, as forças especiais do exército dos Estados Unidos, popularmente conhecido como boinas verdes, foram destacadas em várias ocasiões para treinarem membros das forças armadas do Níger na luta contra terroristas de países vizinhos. Em outubro de 2017, havia cerca de 800 militares dos Estados Unidos no Níger, a maioria trabalhando para construir uma segunda base de drones dos Estados Unidos e da França em HDs. As expectativas eram de que a construção da base seria concluída em 2018, o que permitiria aos americanos conduzirem operações de vigilância com drones MQ-9 Reaper para monitorarem os insurgentes do ISIS que fluíam para o sul e outros extremistas que fluíam para o norte da região do Sahel. Em 2 de outubro de 2017, uma equipe do 3º Grupo de Forças Especiais, baseado em Kalã, na região oeste do Níger, recebeu informações de um subcomandante de alto valor do Estado Islâmico do Grande Saara em sua área de responsabilidade. Seguindo essa informação, a equipe apresentou um plano de missão para as proximidades de Tiloa no dia seguinte. O plano que a equipe apresentou não descrevia com precisão a intenção da missão, descrevendo-a apenas como reconhecimento em vez do objetivo real que era localizar e capturar ou, se necessário, matar o subcomandante terrorista. O plano da missão foi avaliado e aprovado pela Base de Operações Avançadas do Níger e também pelo Comando de Operações Especiais. Com isso, no dia 3 de outubro de 2017, às 5h59, uma equipe de 11 pessoas, compostas por 8 operadores das Forças Especiais dos Estados Unidos, 2 de apoio e um agente contratado de inteligência, acompanhando 35 nigerianos do Batalhão de Segurança e Inteligência, além da quadrigentésima-trigésima terceira unidade especial de interdição, partiram para as proximidades de Tiloa em um comboio de oito veículos. Os americanos viajaram em dois veículos técnicos, ou seja, um veículo civil adaptado para o combate e um Toyota Land Cruiser não blindado, enquanto os nigerianos viajaram em cinco veículos, um dos quais fornecido pela CIA e com equipamento especializado de vigilância a bordo. Em Tiloa, a equipe não conseguiu localizar o comandante do Estado Islâmico e iniciou o seu retorno à base. No caminho de volta, a equipe recebeu uma informação sensível notificando que o comandante estaria se dirigindo para o noroeste de Tiloa, rumo à fronteira com o Mali. O plano de missão original exigia a presença de uma equipe de helicóptero com força primária junto da equipe de operadores especiais, servindo como uma força de reação rápida. No entanto, o mau tempo forçou a equipe de helicóptero a cancelar, forçando a equipe especial a continuar por conta própria. Durante a madrugada do dia 3 para o dia 4, a equipe se dirigiu para o norte e alcançou o ponto onde supostamente o líder terrorista estaria. No local, descobriram que um combate já havia ocorrido ali e, enquanto a equipe especial americana procurava por informações, eles descobriram equipamentos, uniformes e uma motocicleta inimiga destruída por soldados nigerianos aliados. Após a conclusão, sem sucesso, desta segunda missão, a equipe recebeu ordem de retornar a base. Antes de partirem, o comandante da equipe ordenou que a aeronave de inteligência, vigilância e reconhecimento que os acompanhava continuasse a monitorar a área a fim de reunir informações sobre possíveis rotas inimigas que levam ao Mali. Isso deixou a equipe de operadores especiais sem vigilância enquanto partiam para Tongo Tongo às 8h30 da manhã. Às 10h30 do dia 4 de outubro, o comboio parou na aldeia de Tongo Tongo para que os parceiros nigerianos pudessem tomar café da manhã e pegar água. Neste período, os membros da equipe americana se reuniram com os líderes locais e 27 homens daquela aldeia. Ficou claro nesta reunião que os líderes das equipes dos Estados Unidos e do Níger se opuseram àquela tarefa, isso porque não estavam devidamente preparados para um combate intenso caso encontrasse os combatentes do ISIS sozinhos e que as preocupações dos líderes das equipes foram anuladas por uma ordem superior. Neste momento, os soldados americanos foram divididos em dois grupos. Um ficaria na retaguarda e guardaria os veículos e outro que acompanharia aquela reunião. A contragosto das forças americanas, a reunião se arrastou com os líderes locais atrasando a partida dos soldados, protelando-os e mantendo-os ali. O grupo que guardava os veículos começou a suspeitar de que algo estava errado quando presenciou a saída de duas motocicletas da vila. A equipe acreditava que o líder local era cúmplice de um ataque iminente. Após o término da reunião, os soldados se juntaram com o resto da equipe em suas caminhonetes não blindadas. A reunião durou 30 minutos a mais do que o líder da equipe esperava. O comboio de oito veículos deixou a vila às 11h35 da manhã em sua rota planejada de volta à base. A apenas 100 metros para fora da vila, terroristas armados do Estado Islâmico liderados por Dondol Shefu, de codinome Naylor Road, começaram seu ataque contra a retaguarda do comboio. Os terroristas, que chegaram com 12 veículos adaptados e cerca de 20 motocicletas, estavam equipados com armas pequenas, metralhadoras pesadas montadas em seus veículos, RPGs e alguns morteiros. Os terroristas permitiram que o comboio se movesse pela chamada Zona da Morte antes de atacar, prendendo a retaguarda do comboio americano na linha de tiro. Enquanto a força inimiga montava suas posições e avançava pela linha das árvores, o comboio parou. Os veículos da retaguarda ficaram sob fogo inimigo em uma emboscada bem preparada. O fogo estava fraco no início, mas ficou mais forte quando chegaram à pequena floresta. Para conter o inimigo, os soldados pararam e desembarcaram sob fogo de cobertura de metralhadoras M240 montadas nos veículos. O líder da equipe dos boinas verdes, então, formou um esquadrão com quatro soldados nigerianos e enfrentou as forças inimigas matando quatro insurgentes. Uma vez que a ameaça inicial fora eliminada, no entanto, eles notaram algo muito mais preocupante. Os terroristas que eles haviam acabado de enfrentar eram apenas a unidade de reconhecimento das forças inimigas atrás deles. Quase 100 outros inimigos avançaram em motocicletas e picapes equipadas com metralhadores morteiros e outras armas pesadas. O líder da equipe, reconhecendo o perigo, correu de volta ao comboio e ordenou que seus soldados se retirassem o mais rápido possível. No entanto, como a maioria das forças estava espalhada, a evasão foi atrasada e desordenada. No meio deste caos, três boinas verdes, que já haviam dado cobertura para a retirada de seus camaradas, de repente se viram sozinhos no campo de batalha. Eles eram Brian Black, Jeremiah Johnson e Dustin Wright. As três forças especiais agora enfrentavam quase 100 inimigos e não tinham armas pesadas ou apoio aéreo disponível. Seguindo o princípio de fogo e movimento, eles tentaram se desvencilhar, mas os combatentes do Estado Islâmico eram mais rápidos e numerosos. Apesar do fogo defensivo preciso dos boinas verdes, eles estavam se aproximando cada vez mais. Cada metro ganho permitia o inimigo enfrentar as forças especiais de forma ainda mais eficaz. Brian Black foi o primeiro soldado a ser atingido enquanto corria ao lado do veículo em movimento para fornecer cobertura de fogo para seus companheiros. Ele morreu instantaneamente. Johnson e Wright responderam ao fogo antes de se esconder atrás do veículo. Mas conforme os inimigos se aproximavam, ambos perceberam que seriam eliminados a qualquer momento. Em segundos, eles tomaram a difícil decisão de deixar seu camarada caído para trás e correram para salvar suas vidas na estepe aberta. Eles inicialmente conseguiram escapar da sareivada de balas inimigas, mas logo Johnson foi atingido e caiu no chão empoeirado. Wright se virou e viu Johnson gravemente ferido caído no chão e com tiros atingindo tudo a seu redor. Interrompendo a fuga, decidiu não deixar seu companheiro no chão vivo e ainda reagindo. Ele então correu de volta e defendeu Johnson até que ele também for atingido e caiu gravemente ferido. No vídeo original, e que por motivos óbvios e de respeito aos familiares e também a memória dos envolvidos não serão expostos aqui, mostra que Johnson estava quase imóvel no chão, ainda respirando e não conseguia mais levantar uma arma. Ainda assim, os terroristas chegaram a alguns metros dos soldados americanos e executaram ambos gravemente feridos com vários tiros a queima-roupa. Os soldados americanos e africanos que conseguiram se desvencilhar do inimigo, a tempo, assumiram posições a cerca de 700 metros ao sul do local do ataque. Entre eles estava David Johnson, mecânico daquela equipe. Quando o grupo percebeu que havia deixado três companheiros para trás, Johnson tentou contato com a brigada por rádio, porém, não obteve sucesso. Finalmente, quatro boinas verdes se ofereceram para retornarem ao local da emboscada para procurarem os soldados. As forças que haviam acabado de escapar foram alvejadas novamente. Johnson respondeu ao fogo com uma das metralhadoras montadas nos veículos. Quando a munição acabou, ele continuou a enfrentar o inimigo com seu rifle de precisão. Porém, como o grupo estava ameaçado de ser novamente cercado pelo inimigo, o líder da equipe teve que ordenar uma manobra de evasão. Pela segunda vez, os veículos começaram a se mover e fugiram em alta velocidade para escapar dos disparos inimigos. No processo, eles deixaram Johnson e dois dos soldados africanos para trás, presumindo que se juntariam ao comboio logo em seguida. No entanto, o fogo inimigo tornou-se tão intenso que Johnson não conseguiu entrar na caminhonete que estava posicionada com o lado do motorista voltada para o inimigo. À medida que os insurgentes se aproximavam, os três soldados não tiveram escolha a não ser fugir a pé pela savana. Eles correram o mais rápido que puderam. Os inimigos alcançaram a caminhonete vazia, reconheceram os soldados em fuga e imediatamente os perseguiram com os seus veículos. Os soldados africanos percorreram cerca de 400 metros antes de serem capturados e mortos. La David Johnson, que tinha uma resistência física muito desenvolvida devido ao seu bom treinamento, conseguiu correr quase um quilômetro do inimigo antes de tomar sua posição final em um pequeno arbusto espinhoso. A partir dali, ele lutou ferozmente com vários inimigos mantendo-os afastados com sucesso. Porém, o mecânico tinha apenas seu fuzil de assalto e nenhuma arma pesada. Não havia conexão de rádio ou telefone com seus camaradas. No entanto, ele não desistiu e respondeu incessantemente ao fogo. Foi somente quando os terroristas se aproximaram a cerca de 100 metros de Johnson que conseguiram neutralizá-lo embarcados em um veículo equipado com uma metradora pesada. Ele morreu sozinho com uma arma na mão. E depois de receber um total de 18 disparos, o seu corpo permaneceu desaparecido. Johnson deixou para trás sua esposa grávida, uma filha e um filho. Enquanto a força principal do destacamento operacional Alpha tentava escapar das forças inimigas, eles foram atacados por fogo pesado que resultou na morte de um soldado nigeriano, enquanto o líder e o sargento da equipe americana sofreram vários ferimentos à bala. Durante este ataque sustentado, o líder do destacamento foi jogado da carroceria da picape. A equipe circulou pela área da queda e recuperou o líder ferido. Para piorar nesse ponto, o veículo da equipe então atolou e não pôde mais continuar a se mover. Os quatro membros que se separaram da segunda posição se reagrupariam com o restante da equipe da força aliada. Sob fogo pesado, sete soldados americanos e quatro nigerianos correriam pela área arborizada e romperiam o contato com o inimigo. Eles estabeleceram um perímetro e começariam então a tratar dos feridos. A equipe comunicou pelo rádio que estava sendo cercada novamente e depois destruíram os seus próprios rádios para evitarem que caíssem então nas mãos dos inimigos. Eles enviaram mensagens finais para os seus entes queridos em dispositivos pessoais e se prepararam para o pior enquanto os americanos observavam os soldados nigerianos rezando com o rosto no chão. A primeira chamada para o apoio adicional foi transmitida pelas forças dos Estados Unidos quase uma hora depois de terem sido atacadas pela primeira vez. Em minutos, um drone americano desarmado capturou imagens do tiroteio. Jatos Mirage franceses receberam ordens de responder a emboscada, chegando cerca de 30 minutos após a notificação. Embora agora houvesse apoio aéreo, os pilotos franceses não puderam se engajar porque não conseguiam identificar prontamente as forças inimigas naquele combate confuso. No entanto, a presença dos caças pôs fim literalmente ao tiroteio. Dois helicópteros franceses Super Puma foram trazidos do Mali para evacuarem os nigerianos e americanos feridos enquanto a Barrie Aviation, uma empresa aérea privada, evacuou os corpos dos soldados americanos mortos. Quatro horas depois dos soldados pedirem apoio, uma equipe francesa de operações especiais chegou ao local. Quando os americanos foram encontrados pelo resgate francês, um operador foi encontrado deitado ao lado de uma caminhonete inimiga enquanto outros dois americanos mortos foram encontrados na caçamba. Todos os soldados tiveram seus equipamentos individuais, incluindo seus coletes e botas, retirados de seus corpos. Imagens tiradas da câmera do capacete de Jeremiah Johnson foram posteriormente postadas na internet pelos terroristas e viralizaram mostrando a emboscada e as mortes subsequentes dos mesmos. Em 6 de outubro, dois dias depois dos combates, o corpo de La David Johnson foi encontrado por crianças que pastoreavam o gado. Seu corpo estava a quase um quilômetro e meio de distância do local original da emboscada. Todos os soldados apresentavam ferimentos consistentes com tiros de armas leves e receberam rajadas adicionais de fogo a queima roupa. Entre os nigerianos, cinco foram mortos e oito ficaram feridos. Dois soldados americanos feridos na emboscada foram transferidos para o hospital militar na Alemanha. Um alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos disse a ABC News que pelo menos 21 terroristas foram mortos naquele dia, todos enterrados do lado maliano da fronteira. Neste processo doloroso para as forças especiais americanas, Michael Perazzini e Brent Bartels foram os líderes que atuaram diante da equipe morta nesta emboscada. Além de seus camaradas americanos, eles também coordenavam os soldados africanos. Mesmo antes da emboscada, eles expressaram sua preocupação com a operação porque não tinham armas pesadas ou apoio aéreo. Além disso, eles estavam no campo há muito tempo e precisavam desesperadamente descansar, reequipar e reabastecer seus suprimentos. No entanto, a alta liderança os exortou a continuarem a busca pelo líder do Estado Islâmico mesmo após os boinas verdes e seus aliados anteriormente terem sido atacados e escapados duas vezes para evitar então serem encurralados pelo inimigo naquele momento. Nas semanas que antecederam a fatídica emboscada, a unidade estava sendo caçada pelos terroristas em maior número e fortemente armados, o que resultou no caos completo quando o ataque começou. A maioria das forças africanas haviam fugido no momento da emboscada e durante o evento, apenas sete estavam em um dos veículos perseguidos pelos terroristas. Quatro soldados africanos foram mortos e o motorista daquele veículo foi ferido no cotovelo, mas ignorou a dor e continuou dirigindo. No caótico dia e diante das mensagens pessoais enviadas pelos operadores emboscados, outras forças especiais estacionadas na África ouviram sobre a situação desesperadora de seus camaradas e pediram para seus líderes que os ajudassem. Um grupo de boinas verdes até embarcou em um helicóptero contrariando ordens diretas sem esperar por nenhuma direção para voar para o local do ataque, mas teve que voltar quando os comandos franceses entraram em cena. Dustin Wright e David Johnson receberam póstumamente a Estrela de Prata, enquanto Brian Black e Jeremiah Johnson receberam a Estrela de Bronze. Os soldados africanos também receberam prêmios. Dois nigerianos receberam Estrelas de Bronze por suas ações durante a emboscada. O primeiro soldado ajudou na bem-sucedida manobra de flanco aos terroristas, enquanto o segundo nigeriano se expôs voluntariamente ao fogo amigo para alertar seus camaradas sobre o andamento da ação. O funeral dos soldados americanos mortos foi assistido por milhares de pessoas em rede nacional. Os nomes dos nigerianos mortos e feridos nunca foram verdadeiramente revelados. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrado também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Fica aqui.